Uma criança da espécie do Sereiano sai do fundo do mar e vai parar numa cidade onde os humanos acreditam que todos de sua espécie são monstros marinhos super perigosos e agora ele precisará lutar pra sobreviver aos caçadores. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje nós recapitularemos a história de Luca de 2021, então preparem-se e é hora do Recap! Numa pequena cidade pesqueira chamada Portorosso, na costa da Itália, as pessoas contam histórias sobre monstros marinhos e enquanto alguns evitam passar pelas áreas de avistamento, gerações inteiras de pescadores caçam esses tais monstros humanoides. Sem saber o que os humanos pensam de sua espécie, Luca, um pequeno sereiano que trabalha como pastor de peixes pra ajudar sua mãe, tem o sonho de um dia conhecer a civilização, porém como ela sempre o proibiu de ter qualquer contato com os humanos, ele aproveita as vezes que sai pra pastorear pra procurar objetos perdidos da civilização. Certo dia, enquanto está procurando por itens numa das fendas marítimas, Luca é avistado por um mergulhador com um escafandro enferrujado e tenta se esconder, porém acaba se encurralando nas rochas e é alcançado pelo perseguidor, mas para o seu alívio o sujeito que está no escafandro não é um humano e sim o Alberto, um sereiano assim como ele. Depois de revelar sua identidade, Alberto pega os objetos humanos e começa a nadar pra uma ilha próxima, e curioso pra saber o que o garoto está tramando, Luca começa a segui-lo, ao ver Alberto saindo da água e se tornando humano, Luca fica extremamente surpreso, pois nem sabia que isso era possível, e ao ver a reação do garoto, Alberto puxa pra superfície pra mostrar que ele também consegue ficar com essa aparência. Fora da água pela primeira vez da sua vida, Luca entra em desespero, sem entender como pode ficar com a aparência de um humano, enquanto Alberto tenta tranquilizá-lo, mas o garoto está em choque demais e decide apenas voltar pra água e fingir que isso nunca aconteceu. Após passar a noite em claro pensando na superfície, na manhã seguinte Luca vai até a mesma ilha de antes e tenta tomar coragem pra sair da água por vontade própria pela primeira vez, mas Alberto chega enquanto ele está excitando e fala pra ele sair logo, Como nunca experimentou antes a gravidade fora da água, Luca sofre pra conseguir se manter de pé, porém com a ajuda de Alberto ele logo consegue pegar o jeito, finalmente em terra firme, Alberto conta que seu pai está viajando e por isso eles ficarão sozinhos, ele então começa a apresentar as coisas de humanos para Luca, mas nada encanta ele tanto quanto um panfleto da Vespa, a moto do sonho dos dois. Sem terem dinheiro pra comprar uma, Alberto e Luca decidem construir sua própria Vespa com os lixos que encontram pelo oceano, e depois de horas de trabalho eles finalmente conseguem montar uma belíssima obra de arte, pra não dizer ao contrário, porém Luca acaba ficando tempo demais na superfície e precisa correr pra chegar em casa, onde sua mãe começa a brigar perguntando por onde ele andou, mas a sua avó livra a barra dele, dizendo que o mandou buscar alguns pepinos do mar pra ela. Na manhã seguinte os garotos se reencontram e decidem testar a sua Vespa, porém enquanto Alberto está descendo a colina, a moto se desmonta em mil pedaços e por muito pouco ele não se rala inteiro no chão, conseguindo correr pela rampa até cair na água. Com sua primeira moto destruída, os garotos começam a ficar cada vez mais tempo fora da água, tentando aprimorar sua Vespa, realizando cada vez mais testes e ficando muito mais próximos. Com mais uma das motos finalizadas, eles tem a brilhante ideia de descer a colina juntos, enquanto uma tartaruga serve de apoio pra rampa, e por muito pouco os garotos não se espatifam nas rochas. Notando que seu filho está ficando cada vez mais tempo longe de casa, os pais de Luca começam a segui-lo, e ao descobrir que o garoto está saindo pra superfície, eles decidem enviá-lo pro mar abissal, pra morar junto com seu tio esquisitão, que tem a pele transparente e fica com os órgãos à mostra. Se negando a ir pro abismo, Luca vai pra ilha pra contar pro Alberto da discussão que teve com seus pais, e depois de uma breve conversa, eles decidem fugir pra Portorosso. Eles então nadam até a praia e usam um barco naufragado pra se infiltrarem na cidade sem serem vistos. Assim que chegam na praça, os garotos passam por uma dupla de pescadores, e ao ver os ganchos e peixes na mão deles, Luca entra em pânico, mas é acalmado por Alberto. Depois de passar pelos homens, eles avistam um cara chegando com uma vespa, e decidem ir até lá pra conversar com o proprietário, porém um grupo de crianças jogam a bola perto deles, e pedem pra que eles chutem de volta. Mas ao tentar fazer isso, Luca que nunca jogou futebol, acaba dando o famoso chute do Ronaldinho, e acertando a vespa de Hércule, um homem extremamente presunçoso e snob, que fica furioso por quase derrubarem sua moto. Percebendo que quem acertou seu veículo são crianças, Hércule começa a fazer bullying com os garotos, e tenta enfiar a cabeça de Luca na fonte, quase revelando a sua verdadeira forma, porém Júlia aparece e consegue salvá-lo no último segundo, levando a dupla de amigos para longe na sua bicicleta. Afastados do perigo, Luca pergunta pra garota como pode conseguir uma vespa, e Júlia diz que Hércule conseguiu dinheiro ganhando a Copa Portorosso, um triatlo onde os competidores nadam, comem macarrão e pedalam por um percurso ao longo da cidade. Vendo que Júlia está determinada a vencer Hércule, depois de duas derrotas seguidas, Luca tem a ideia de se juntarem, e a convida pra formarem uma equipe. Com o trio oficialmente formado, Júlia começa a fazer alguns testes pra ver quem irá ficar com qual função, e como não podem se molhar, os garotos fingem não saber nadar, pra ela assumir essa parte da tarefa, e com isso, Luca assume a pedalada, e Alberto a competição de comida. Com as funções definidas, Júlia leva os garotos pra casa, e os apresenta ao seu pai, Máximo, um pescador que vive caçando os monstros marinhos, mas ao ver a determinação do homem em capturar os serianos, Luca se assusta, e acaba cuspindo seu copo d'água na cara do Alberto, fazendo-o se transformar na frente de todos. Enquanto jantam, Júlia conta para seu pai que eles formaram uma equipe, e pede dinheiro pra realizar a inscrição, mas Máximo diz que está conseguindo pescar poucos peixes, e por isso não poderá ajudá-los. Porém, como sabem tudo sobre a vida marinha da região, Alberto e Luca se oferecem pra ajudar na pescaria. Na manhã seguinte, enquanto Júlia treina sua pedalada, a dupla de amigos sai pra pescar com Máximo, em um lugar praticamente sem peixes, e depois de se atracar com o gato, Luca diz pro pescador que aquele lugar é o cemitério mal-assombrado, e que os peixes evitam essa região. Sendo assim, Alberto passa a localização de um lugar onde os peixes costumam ficar, e seguindo as dicas dos garotos, Máximo consegue lotar o seu barco. Depois da pescaria, Luca, Alberto e Júlia correm para a bancada de inscrição da Copa, porém Hércules chega de repente, acompanhado de Guido e Títio, e rouba o dinheiro deles. Pra recuperar a grana da inscrição, Alberto desafia Hércules para uma luta, porém Júlia e Luca começam a provocá-lo, ofendendo o seu bigodinho ridículo. Se sentindo desafiado, Hércules devolve o dinheiro pra Luca, e juntos eles se inscrevem. Com mais essa etapa concluída, o trio começa a praticar, e enquanto Júlia está treinando natação, Hércules começa a acelerar na direção deles, pra quebrar o seu barco, porém Guido vira o motor no último segundo pra evitar a colisão. Mas o drift que eles fizeram na água acaba jogando um jato que molha o rosto de Alberto, fazendo-o entrar em sua forma de sereiano. Enquanto Júlia vai reclamar com Hércules, Luca pega a toalha pra tentar cobrir seu amigo, porém acaba o derrubando na água por acidente, fazendo Hércules ver a cauda dele. Ao mesmo tempo, os pais do Luca notam a sua ausência, e decidem ir pra Portorosso, pra buscá-lo, porém como nunca viram sua forma humana, eles não sabem quem é o seu filho, e começam a fazer uma verdadeira zona na cidade, empurrando as crianças no mar, e as derrubando na fonte enquanto jogam futebol. Após quase serem descobertos, os garotos começam a voltar pra casa de Júlia, quando Luca ouve a risada de sua mãe, e a vê na praça, jogando as crianças na água. Com medo de ser encontrado por seus pais e levado para o abismo, Luca começa a contar para o seu amigo o que viu, porém Máximo aparece e chama Alberto pra ajudar com a rede, deixando Luca e Júlia sozinhos. A sós os garotos começam a conversar, e Júlia conta sobre como é a escola, e percebendo que o garoto gostou de astronomia, ela decide o levar para um telescópio onde juntos, eles passam a observar o sistema solar e as estrelas. No seu quarto, Júlia mostra seus livros pra Luca, que se apaixona pelo conhecimento, ficando cada vez mais animado e com mais vontade de ir pra escola e estudar, e querendo fazer cada vez mais descobertas, Luca lhe pede um livro de astronomia emprestado, porém Júlia resolve lidar de presente. Nesse momento, Alberto finalmente volta, e com ciúmes por ver Luca e Júlia cada vez mais próximos, ele chama seu amigo para um passeio. Eles então começam a andar pela cidade, até que chegam na concessionária, onde está a tão sonhada Vespa. No caminho, Luca fala pra Alberto sobre suas descobertas, e conta pra ele que as estrelas, na verdade, são enormes bolas de fogo, e não anchovas como eles achavam. Mas o garoto com ciúmes menospreza tudo o que Luca fala, e muda de assunto para sua tão sonhada Vespa. Luca então diz que talvez a escola fosse mais legal do que uma moto, mas Alberto desencoraja, dizendo que ele jamais será aceito na escola, depois que descobrirem sua metade peixe. Nesse momento, Hércules chega jogando o arpão na direção dos garotos, e manda seus colegas capangas Guido e Títio segurarem Alberto, enquanto acerta alguns socos em seu estômago, mas Luca pega o arpão e ameaça machucá-los se eles não pararem, conseguindo assim que o trio solte o seu amigo. Livres, os garotos correm de volta para a casa de Júlia, onde dormem em segurança. Com o passar dos dias, os amigos vão treinando, e se aprimorando a cada dia mais, com Luca treinando a sua velocidade na pedalada, subindo as ladeiras da cidade, levando cargas pesadas, sem derramar uma gota de suor. Mas à medida que os dias se passam, Luca e Júlia ficam cada vez mais tempo juntos, estudando coisas como zoologia, astronomia e diversas outras ciências, fazendo Alberto se sentir cada vez mais deixado de lado, e ficando extremamente enciumado. Faltando dois dias para o triatlo, Luca sai com a sua bicicleta carregando Alberto e Júlia para treinar, porém ao passar pela praça, encontra seus pais sentados na fonte, e para fugir deles, pega um atalho que o leva direto para o alto da colina. No topo, Júlia mostra para os garotos o trem que leva para a cidade de Génova, onde fica a sua escola, e Luca pergunta se ele também poderia ir estudar. Furioso com a ideia de seu amigo ir embora, Alberto corta a conversa e fala para Luca descer. Percebendo que o garoto está com medo de descer o Morro Íngreme, Júlia tenta tranquilizá-lo, porém Alberto mais uma vez interrompe, sobe na bicicleta e começa a descer a montanha a toda velocidade, quase se chocando com os pedestres e caindo direto no mar. Para sair da água sem serem vistos, a dupla começa a nadar até uma praia deserta, onde Luca, totalmente furioso, começa a brigar com Alberto, levando a uma discussão generalizada. Nesse momento, Júlia finalmente os encontra, e Luca decide pedir para ir para a escola junto com ela, e numa atitude totalmente egoísta, Alberto mostra para Júlia que é um sereiano, tentando fazê-la ficar com medo deles, porém Luca finge não saber de nada, e grita pedindo ajuda para lidar com um tal monstro marinho. Chegando em casa, o garoto começa a entrar em pânico, pensando no que poderia acontecer com Alberto, e tentando fazê-lo parar de dar xilique, Júlia joga água nele, descobrindo assim que ele também é um sereiano. Com seus sonhos arruinados, Luca decide nadar até a ilha, onde encontra a torre completamente destruída, e Alberto extremamente chateado no topo. Enquanto observa a destruição do local, Luca acha algumas marcas na parede, e quando vai conversar com Alberto sobre, descobre que aquela era a contagem de dias desde que seu pai foi embora, ou seja, Alberto ficou sozinho na ilha por diversos anos, até Luca aparecer. Tentando animar seu amigo e conseguir a Vespa, Luca decide voltar para a cidade e competir sozinho na manhã seguinte. Como não pode se molhar, Luca coloca aquele antigo escafandro e vai para a linha de largada. Desonesto como sempre, Hércules aproveita que a corrida ainda não iniciou, e começa a besuntar títio de azeite de oliva, para que ele deslize melhor na água, e consiga chegar em primeiro. Porém, no meio do percurso, as anchovas são atraídas pelo óleo, e começam a pinicar todo o corpo do garoto, fazendo-o desacelerar e ficar em último lugar. Enquanto os atletas nadam, Luca vai andando pelo fundo do oceano, com um escafandro, porém a pressão acaba quebrando o vidro, fazendo a água vazar pela rachadura. Quando sai da água, Luca tenta esconder seu rosto para ninguém ver a sua forma de monstro marinho, mas Hércules coloca o pé na frente dele, fazendo-o cair e perder a máscara, porém ainda assim ele consegue esconder sua aparência. Chegando na fase do macarrão, Luca encontra dificuldades, pois nunca usou um garfo antes, mas Julia, que está atualmente em primeiro lugar, decide ajudá-lo. Em último lugar, Titio finalmente chega na praia, e Guido assume seu lugar na disputa de macarrão, comendo o mais rápido que pode. Porém, ao perceber que Julia já foi para a bicicleta, Hércules trapaceia mais uma vez, e pega o macarrão com a mão, colocando tudo de uma vez na boca do rapaz. Após terminar de comer, Luca, que agora está em último lugar, finalmente chega na parte que mais treinou, a pedalada. Mesmo estando para trás e com uma bicicleta mais velha que a minha bisavó, Luca consegue rapidamente recuperar algumas posições, até chegar no primeiro lugar, porém as coisas não poderiam ser tão fáceis assim. Quando Luca está chegando no topo, começa a chover. Sem poder se molhar, o garoto fica escondido embaixo de uma cobertura, perdendo sua vantagem para o Hércules. Nesse momento, Alberto chega com um guarda-chuvas, para ajudar seu amigo, porém ao vê-lo, o maldito Hércules começa a pedalar em sua direção, e acerta uma bicuda bem na costela dele, derrubando o guarda-chuva e revelando sua verdadeira forma conforme as gotas vão caindo. Ao descobrir que o garoto é um monstro marinho, Hércules decide voltar e joga uma rede nele, para tentar capturá-lo e conseguir uma recompensa. Vendo que seu amigo está em perigo, Luca sai da cobertura e começa a pedalar para salvá-lo, revelando para todos que também é um monstro marinho. Ele então coloca Alberto na garupa, e juntos começam a descer a montanha, enquanto são perseguidos por Hércules e Júlia. Na descida, Hércules tenta acertar seu arpão nos garotos diversas vezes, e percebendo que é questão de tempo até seus amigos serem eliminados, Júlia decide se jogar para cima do seu adversário, fazendo-o cair e se desmontar junto com sua bicicleta. Vendo Júlia caída no chão, ao invés de fugirem, os garotos decidem voltar para ajudá-la, mas são avistados por Máximo, que pega um arpão e corre atrás deles para eliminá-los. Nesse momento, toda a população começa a cercá-los, inclusive Hércules. Porém, ao perceber que os monstros estão tentando ajudar sua filha, Máximo nota que são Lucas e Alberto, e decide defendê-los, declarando que os garotos são os vencedores por terem cruzado a linha de chegada primeiro, mas Hércules imediatamente rejeita, dizendo que eles nem ao menos são humanos. A juíza, então, diz que tecnicamente eles cruzaram a linha de chegada primeiro, e que por isso, são sim os vencedores. Ainda assim, Hércules quer capturá-los pela recompensa, mas ao verem que um homem do tamanho de Máximo está ao lado dos garotos, todos os caçadores decidem apenas deixá-los em paz, fazendo Hércules ficar sozinho e ser rejeitado até mesmo por Guido e Títio. Nesse momento, os pais de Luca finalmente o reencontram, depois de tanto tempo, apenas para vê-lo sendo premiado pelos humanos. Como o dinheiro da premiação não é tanto quanto eles esperavam, Luca e Alberto compram uma antiga Vespa caindo aos pedaços para andar pela cidade. Agora com os humanos convivendo em harmonia com os sereianos, todos passam a viver em paz em Portorosso. Porém, como as férias estão acabando, Julia precisa voltar para a casa da sua mãe em Gênova e para a escola. Na estação de trem, os garotos vão para se despedir de sua amiga e depois que Julia entra no trem, Alberto conta para Luca que vendeu a Vespa para comprar uma passagem para Gênova, para ele também poder estudar. Nesse momento, os pais de Luca chegam com a mala dele, dizendo que já está tudo confirmado e que ele ficará na casa da mãe de Julia. Luca então chama Alberto para entrarem no trem e irem para Gênova, porém o garoto decide ficar morando com Máximo para ajudá-lo na pescaria. Depois de uma despedida extremamente emocionada, Luca então entra no trem e parte para Gênova para realizar o seu sonho de conhecer a escola junto com Julia. E assim encerram as aventuras de Luca, Alberto e Julia por Portorosso. Mas e vocês, o que fariam se fossem sereianos se escondendo dos humanos na cidade? Acham que conseguiriam vencer o triatlo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho